Cada jogo é uma situação, é diferente a qualidade do adversário, mas isso dá um certo respaldo para vocês ou aumenta a confiança o fato de voltar a jogar na arena onde o Atlético tem conseguido os resultados positivos? Bom dia, evidentemente que nos dá confiança, nos dá uma certa tranquilidade em saber que a gente tem um bom desempenho em casa, mas o que passou não nos dá garantia de que a gente vai vencer sempre. Então é trabalhar bem, repetir padrão de desempenho e tentar evidentemente vencer o Chapecó, já que é o quarto jogo no ano que nós os enfrentamos e nós ainda não vencemos. Então vamos ter os pés no chão e saber da importância desse jogo para que a gente possa seguir nossa caminhada rumo a uma classificação a Libertadores. Paulo, mudou então a anel agora oficialmente para o G4 e G6. O Atlético é um dos mais beneficiados, que está na sexta posição, se acabaria o campeonato hoje estaria classificado para Libertadores. Isso dá mais tranquilidade para lidar com os jogos, tendo essas vagas a mais? Como é que o Atlético vê essa mudança também? Isso dá mais tranquilidade? Olha, acho que pelo contrário, aumenta a responsabilidade. A gente vinha buscando o G4, esse aumento do número de vagas acaba ressuscitando alguns times que já quase não disputavam nada no campeonato. Então aumenta essa competitividade entre as vagas que abriram e sem dúvida nenhuma, como eu disse, a nossa responsabilidade hoje é maior e a gente continua buscando o G4, porque eu acho que nós temos capacidade e competência para isso. Mas evidentemente que a chance de se classificar aumentou. Paulo, um dos pontos fortes, é o ponto forte do Atlético, é o sistema defensivo, você com o Thiago Heleno. E agora, com o grupo renovado, entre aspas, com a chegada do Lúcio Gonzalez, um dos maiores questionamentos era o grupo enxuto. Poucos jogadores, peças de reposição, vários jogadores lesionados. Como é que está para vocês agora, falando assim, com a roupa que vai até o final do campeonato, com o grupo com a chegada do Lúcio Gonzalez, com a questão dos jogadores que tem, vem David, vem Nicão do Departamento Médico. Como é que está para trabalhar com esse grupo para essa reta final, com essa responsabilidade maior agora do grupo para a Libertadores da América? Bom, feliz pela volta do Nicão e do David, que estão se reintegrando ao grupo. São jogadores importantes, com características distintas, que a gente não vinha tendo nesses últimos meses. O Cid também acelerando a sua recuperação para poder completar o elenco. E, sem dúvida, nessa reta final, contar com todos os atletas e poder trabalhar com força máxima, acaba ajudando o Atlético a buscar seu objetivo. Então, sem dúvida nenhuma, é um elenco forte, completo e qualificado. Paulo, o Atlético falhou em alguns jogos fora de casa, durante essa caminhada no Brasileiro. Essa boa atuação contra o Santos, em que pese que não tenha conseguido a vitória, dá até uma confiança maior para vocês? Não apenas para esse jogo dentro de casa, mas principalmente, como você falou, para buscar essa vaga no G4, que o clube tem condições, mas manter essa boa atuação também nos jogos fora de casa é uma confiança mais para vocês? Eu acho que é tudo parte de um processo, de maturidade, de aprendizado. O Lúcio veio dar uma certa tranquilidade dentro de campo, conseguindo se aproximar mais dos homens de meio, manter mais posse de bola. Contra o Grêmio, fora de casa, a gente já havia feito uma boa partida e havia vencido, ou seja, a gente vinha de três vitórias, sem sofrer gols. Nós enfrentamos, talvez, uma das melhores equipes do Campeonato Brasileiro, que vai brigar pelo título até o final, e ainda assim conseguimos jogar bem, apesar da derrota. Isso nos dá confiança, nos dá a certeza de que nós estamos indo no caminho correto, que as coisas estão sendo construídas sobre estruturas sólidas e, sem dúvida nenhuma, nós teremos que buscar um ou dois jogos, pelo menos, fora de casa, se a gente quiser entrar nessa vaga para o Libertadores. Paulo, por que essa diferença? Por que tem diferença fora de casa, dentro de casa? Por que você acredita que tem essa diferença do time? Essa, como se fossem duas personalidades, diria assim, dentro de casa e fora de casa. Por que você acredita que tem essa diferença? Olha, essa pergunta é do milhão, né? Muita gente, há alguns anos, busca saber por que que a gente, não nós, mas todos os times, né? Se você pegar o histórico da maioria dos times dentro e fora de casa, ele é completamente diferente. Tem o lado emocional, sem dúvida, tem o lado da torcida, tem o lado de conhecer melhor o seu campo, tem o lado da pressão, ou seja, e a maneira de jogar, sem dúvida, porque dentro de casa você pressiona muito mais o adversário e fora de casa você, muitas vezes, espera um pouco mais inconscientemente. Então, esses são alguns fatores que acabam fazendo com que as coisas mudem. A partir do momento que você tem maturidade, que você tem um pouco mais de certeza naquilo que você está produzindo, você consegue jogar de forma mais parecida. Você vê que as equipes com um elenco mais qualificado, elas, muitas vezes, conseguem ter um desempenho melhor fora de casa, como é o caso do Flamengo, do Palmeiras, nesse campeonato, até mesmo do Atlético Mineiro. Ou seja, a gente está buscando esse padrão, tentar repetir a mesma forma de atuação, mas é um caminho longo em que não só os 11 que jogam, mas todo o elenco tem que se adaptar e se acostumar com grandes jogos e decisões. O Paulo, é o finalzinho já do campeonato, dez rodadas, aquele último sprint, onde as equipes conquistam dois, três resultados de vitória em sequência e dão aquele salto de qualidade na tabela. Você concorda que com isso é o momento do Atlético dar aquela embalada, de repente conseguir fazer uma sequência de vitórias para consolidar, uma vez por todas, essa posição dentro daquele que é o objetivo da Libertadores? E o que faz a diferença nesse momento de decisão do campeonato? É sempre bom buscar essa sequência de vitórias. Nós acho que não passamos de três jogos sem perder. A gente espera, como eu disse, com 42, com mais 20, 21 pontos, garantir a vaga. Temos cinco jogos em casa, temos cinco fora. Então, sem dúvida nenhuma, é a hora do tudo ou nada, da decisão, de ter a cabeça no lugar, mas também de ter a consciência de que é jogo a jogo. Não adianta pensar no Grêmio daqui a uma semana se a gente não passar pelo Chapecó. Não adianta buscar ponto fora se a gente não conseguir conquistar os pontos em casa. Ou seja, eu acho que foi um ano muito bom, principalmente pela ideia do nosso treinador, que em nenhum momento oscilou. Ou seja, desde o primeiro dia que ele sentou aqui, que ele expôs as coisas, ele foi muito claro e ele manteve essa ideia ganhando ou perdendo. Isso passa tranquilidade não só aos jogadores, mas a todo o clube. E, mais uma vez, nessa reta final, independente da derrota para o Santos, acho que a gente continua acreditando no nosso desempenho, naquilo que a gente busca fazer. E isso dá uma certa garantia de que nós temos tudo para chegar no final do ano e comemorar. Paulo, a Chapecoense conseguiu já bons resultados fora de casa, né? Apesar do Atlético ter um grande aproveitamento em casa, tem que estar ligado realmente com a Chapecoense, é um time que joga bem defensivamente e, principalmente, tem que ter aquela paciência a mais para, de repente, encarar a retranca que a Chapecoense vem para esse jogo? Olha, eu acho que sim. Apesar dos 83% de rendimento dentro de casa, se você pegar os últimos jogos a ponte, a gente consegue fazer um gol no finalzinho do primeiro tempo, num primeiro tempo em que pouco aconteceu. Ou seja, você teve que ter paciência. O São Paulo, o gol sai no segundo tempo, quase no final. Você teve que ter paciência. um jogo de poucas chances criadas. E, assim, nos jogos entre o Botafogo, é um jogo extremamente difícil. Ou seja, apesar do retrospecto ser bom, os jogos são difíceis dentro de casa. Então, tem que ter paciência, tem que ter calma. O torcedor tem que entender que, muitas vezes, e já respeitando o Atlético, o time vem mais defensivo, ocupa mais os espaços, explora os contra-ataques. Então, a gente começa a forçar passe, às vezes a gente erra passe e dá contra-ataque. Ou seja, resumindo, a gente não vai ter facilidade. A Chapecoense foi, para mim, o time mais organizado que nós enfrentamos esse ano. Nas três partidas, apresentou o mesmo padrão. Nós não conseguimos furar esse bloqueio que eles fazem. Eles têm posse de bola no meio campo, têm jogadores rápidos pelas beiradas. Não vai ser moleza, não. Jogo duro, jogo equilibrado. E nós contamos com a compreensão do nosso torcedor e da nossa equipe para fazer um grande jogo e para conseguir o resultado. Além de tudo isso que você disse da Chapecoense, o time vem de derrota, 4x1, para o Vitória e tem o quarto melhor ataque do campeonato. Uma prova de fogo para você, para o Thiago Heleno e para todo o sistema defensivo, que é o melhor do brasileiro. Pois é, é surpreendente o resultado que o Vitória conquistou em Chapecó. Pouca gente acreditava. Acredito que tenha certa influência do jogo que eles fizeram contra o time argentino pela Sul-Americana. Eles vinham de desgaste e também por não ter um elenco muito numeroso tem dificuldade de rotatividade. De qualquer forma, é um ataque muito bom e a gente tem que, mais uma vez, não só eu e o Thiago, mas todo o sistema defensivo, os 11 jogadores, estarem cientes do nosso trabalho para poder defender bem e contra-atacar ou controlar o jogo da forma como a gente acredita que seja melhor.